Olá, eu sou o Bonga, sou educador do Fábricas de Cultura Brasilanja, das linguagens de arte visuais, desenho, grafite e arte urbana. E hoje eu vim convidar vocês para mais uma atividade de férias. Nós vamos desenvolver uma atividade chamada instalações urbanas. Instalações urbanas nada mais do que é algumas ações, alguns tipos de intervenções que você pode fazer de forma mais complexa ou também de forma mais simples. Seja uma escultura, seja uma pintura, que você mexa no ambiente urbano ou até mesmo com brinquedos, criando formas criativas, divertidas, até com muito humor ou também de forma de contestação e reflexão. A ideia é que você, aqui nesse processo que a gente vai fazer de atividade de férias, faça algo de forma simples com o que você pode ter em casa. De repente com brinquedos, de repente com brinquedo que não é mais seu, mas é dos seus filhos, de repente com algum tipo de material que você possa mexer no espaço urbano ou dentro do seu próprio quintal, na rua, na calçada e fazer registros, filmagens, uma forma de brincar com esse espaço. Esses tipos de ações, eles já são conhecidas antes desse tipo de linguagem ganhar esse nome. Existem vários artistas pelo mundo e pelo Brasil que desenvolvem esse tipo de ação. Um artista bem conhecido no mundo, chamado Cakes, faz uma escultura gigante das suas letras e coloca em praça pública e vai embora, esperando que as pessoas vejam e façam intervenções ou façam fotos e registros de forma participativa no trabalho dele. Assim como o Banksy faz uma série de intervenções muito para além do grafite, com as suas obras polêmicas e reflexivas. Essas ações, elas não propriamente são, existe uma regra, um estilo ou técnica. Você pode experimentar diversas formas, você pode criar essas formas ou criar o seu próprio conceito e estilo. No caso hoje, nós vamos brincar com alguns brinquedos interferindo no espaço do próprio quintal. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! . Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Algumas vezes pode ser apenas uma instalação simples, mas o bacana do contexto ou do conceito é que você faça um bom registro e um registro que seja interessante para a forma que você colocou da cena. Isso vai criar o efeito da sua intervenção. Teste isso com sua câmera, com seu celular ou com seus brinquedos. Às vezes uma simples intervenção e uma forma de figuração dos elementos, ou seja, dos bonecos, vai te dar um efeito que você precisa. E aí você tem a sua instalação e sua cena de instalação urbana. Legal? Legal. 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 Legal.